Onde você vê tubos de PVC, a gente vê um projeto sendo realizado. Onde você vê conexões, produtos para elétrica e acessórios, a gente vê um sonho tomando forma. A Crona investe em inovação e qualidade, porque sabe a importância que um produto como o nosso tem para você. Foi pensando assim que nós chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros. Crona 25 anos. A sua confiança constrói a nossa história. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live, uma live promovida pelo Sinuscom Alagoas. Tem uma co-realização da SEBIC, SEBRAE Alagoas e Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Vem como patrocinadores a Crona, a Lemix Concreteira, InterCiment Brasil Através de Cimentos Ebu e JLNAP Advogados como patrocinadores. Apoio da Copercom Alagoas e OAB Alagoas. Desejo boas-vindas ao doutor Luiz Jackson, Júlio de Trabalho, José Carlos Gama, que é o presidente do Conjú SEBIC, doutor Fernando Guedes, presidente da CPRT SEBIC, doutor Bruno Normandes, sócio da JLNAP Advogados, e doutor Marcos Holanda, que é vice-presidente da SEBIC em Alagoas. As redes sociais do Sinuscom, o Instagram, arroba Sinuscom, underline Alagoas, e o YouTube Sinuscom Alagoas. Marcos Holanda, agora com você. Boa tarde a todos. A princípio, gostaria de agradecer imensamente esse apoio incontestável do meu presidente Alfredo Breda, lá do sindicato. Dizer assim que estou muito feliz em poder estar construindo junto com ele esses maravilhosos encontros, dando um apoio aos nossos associados, para que a gente possa estar sempre bem informado do que está acontecendo no Brasil nesse período tão difícil, mas, ao mesmo tempo, desafiador que a gente está passando. Gostaria aqui de agradecer imensamente ao meu querido amigo Gama e ao meu amigo Fernando Guedes por ter aceitado esse convite que nós fizemos, nosso parceiro da SEBIC, e passar a dizer a vocês que a gente, no dia 25 do 8, teremos o labirinto das obras públicas, que é uma outra live muito interessante, um assunto bastante pertinente e importante para o nosso setor. E, no dia 9 do 9, que, inclusive, foi mudada essa data, esse dia 17 do 9, passou a ser 9 do 9, nós teremos a discussão do novo SINAP. Então, depois disso, gostaria de passar a palavra para o Gama para que ele desse continuidade às nossas discussões aqui na live. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Siluscom Alagoas, que vem bastante em sintonia com o pensamento de toda a diretoria e o Conselho de Administração da SEBIC, que é, na verdade, fazer a advocacia preventiva, é fazer com que todo o empresário do mercado imobiliário e da condição civil almeja. Não errar, seguir a lei, estar dentro da lei. E nada melhor do que, num momento como este, em que não só o nosso país, mas o mundo está vivenciando, a gente trocar ideias, porque, para problema novo, soluções novas. Fundamental, então, o tema, nós vamos discutir os reflexos da pandemia nos contratos de trabalho e na condição civil. Mas, tão importante, meu amigo Marcos e Alfredo, quanto o nível dos nossos palestrantes, é o nível também dos nossos ouvintes. São empresários, são assessores jurídicos, que pararam, deram uma pausa no corre-corre do seu dia a dia, para ouvir conselhos de instituição que procura representá-los a nível estadual, no caso, se dos cunha bem, e a nível federal, no caso da nossa CEDIC. O primeiro tema será tratado pelo nosso amigo, doutor Luiz Jackson Miranda Júnior, que não está aqui como juiz, está aqui como professor, como didático, para exatamente apresentar as ideias dele com relação ao tema. Covid é doença ocupacional? Um funcionário seu, que, por acaso, passa parte do grupo de risco, que você faz a dispensa, essa dispensa pode ser considerada discriminatória? Então, o nosso amigo Luiz Jackson é juiz do trabalho desde 1999, já tendo atuado no Tribunal Regional do Trabalho na oitava região, na décima quarta, e atualmente se encontra na décima nona, sendo titulada a primeira vara do trabalho aí de Alagoas. Especialista em economia do trabalho e sindicalismo pelo Unicamp São Paulo, e esse aqui é o tema que mais me chama a atenção do currículo dele, porque o juiz precisa entender também os reflexos da sua sentença na economia do estado e do município onde ele está labutando. Especialista em direito constitucional do trabalho para a Universidade Federal da Bahia, professor do curso de graduação na SESMAC, FAMA, Escola Jurídica do TRT-19 e da Mata-19. Então, meu amigo Luiz Jackson, você tem 15 minutos aí para a sua explanação. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Eu cumprimento a mesa e cumprimento, acima de tudo, os nossos ouvintes, aqueles nossos espectadores, especialmente os engenheiros, na pessoa do presidente do Sinduscom, doutor Alfredo Breda, aqui que muito diligentemente está representando aqui o sindicato, está fazendo um trabalho belíssimo nesse sindicato, eu só tenho bons ouvidos elogios a ele e aos senhores. Mas, também cumprimento os assessores jurídicos, os advogados aqui presentes, na pessoa do doutor Bruno Normand, que gentilmente aqui me fez o convite para estar nesse evento juntamente com o doutor João Gustavo. Pois bem, senhores, eu vou direto ao ponto porque eu só tenho 15 minutos para expor um tema, um tema que, por deveras, é complexo, mas eu tenho sorte de falar para pessoas práticas, porque engenheiro civil é um homem prático. É diferente aqui do nosso ramo da ciência jurídica, que é a ciência do dever ser. Não, vocês são práticos e objetivos, e assim eu o serei. Vou falar sobre a possibilidade da doença COVID-19 ser considerada como doença ocupacional e, de forma específica, no campo da construção civil, no ramo da construção civil. Antes de tecer comentários a respeito do COVID-19, acredito eu que a gente precisa traçar um conceito sobre doença ocupacional, como é que o nosso sistema jurídico atua e trata e compreende o que seja uma doença ocupacional e quais são os reflexos disso em um contrato de emprego, que ela pode ensejar para o empregador. Eu voltei a esse conceito na lei previdenciária, a 8.213,90. Ela divide a doença ocupacional em duas, a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela doença surgida num contexto de um contrato de emprego que é decorrente de tarefas específicas da profissão, dos atos de profissão daquele empregado. Ela tem uma causa direta, ela está correlacionada diretamente com isso. A título de exemplo, aquele empregado que trabalha com sílica, que é um pó do quartzo, ele pode pegar silicose, que é uma inflamação muito grave nos pulmões e vira morte. Esse é um exemplo de doença profissional das mais antigas. No caso da construção civil, um soldador que no trabalho com solda, sem laborar com EPI, ele seja cometido de uma catarata ou qualquer outra doença no globo ocular. Isso é uma doença profissional, vai ser considerada como tal. A doença do trabalho, ela já tem um conceito mais elástico, mais genérico. Será considerada doença do trabalho toda aquela doença que seja relacionada diretamente com as condições de labor, de trabalho do empregado. Geralmente, a doença do trabalho é decorrente de situações de insegurança, da empresa não cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho e aí é clóde uma doença do trabalho. Lembro que nem todas as doenças são consideradas doenças do trabalho, nem todas as doenças que surgem num contexto de um contrato de emprego são consideradas doenças do trabalho. A própria lei previdenciária ela exclui como doença do trabalho a doença degenerativa, ela exclui como doença do trabalho a doença de determinada faixa etária de idade do empregado, ela exclui como doença do trabalho aquela doença que não causa incapacidade ao trabalhador e, finalmente, ela exclui aquela doença adquirida em zona endêmica. Apenas com uma exceção, quando a natureza do trabalho ela não seja num contato direto do empregado com aquela zona endêmica, aquela zona que você tem ali uma doença endêmica, exemplo de malária, por exemplo, esse conceito é importante quando eu tratar da doença COVID-19. Quais são as consequências para fins previdenciários de uma doença ocupacional, assim considerada doença profissional ou do trabalho? Consequências previdenciárias é o afastamento do empregado, o recebimento de auxílio-doença previdenciário e, nesse caso, se ele retorna ao trabalho, ele vai ter estabilidade pelo artigo 118 da lei 8.212, barra, 8.213, barra 90, ele vai ter estabilidade por até 12 meses ou, então, ele pode até ficar afastado do trabalho e aposentado por invalidez ou ainda ser readmitido. Pois bem, essas são as consequências previdenciárias de uma doença ocupacional para o nosso sistema trabalhista legislativo, no caso, previdenciário. Para o trabalhista, quais seriam as consequências de uma doença ocupacional para o empregador? Que é que ele pode vir a ser responsabilizado. Ele pode vir a ser responsabilizado, no caso de uma doença ocupacional civil e na parte civil, ou seja, ele pode sofrer uma ação de inenização por dano moral, material ou estético decorrente da alegação do empregado que ele foi acometido de uma doença ocupacional. A princípio, essa responsabilidade a gente chama de responsabilidade subjetiva, ou seja, cabe ao empregado provar que houve culpa do empregador, aí ele prova também a existência da doença e do dano e do nexo de causalidade. E aí o empregador pode vir a responder com a ação de responsabilidade civil por essa questão da doença ocupacional. isso muda um pouco em 2003 com a vigência do Código Civil e aí nós temos o artigo 927 onde ele estabelece uma hipótese de responsabilidade objetiva, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa para aquelas atividades que imputem risco, aquelas atividades empresariais que imputem um risco para o empregado maior do que o sofrido pela coletividade. E nesse caso da existência de uma doença ocupacional, o empregado não necessitaria provar a culpa do empregador, ele apenas comprova a existência da doença e o nexo de causalidade. Eu lembro que tanto nessas duas hipóteses de responsabilização do empregador, seja responsabilidade subjetiva, seja responsabilidade objetiva, existem excludentes de responsabilização, quais sejam aquela questão da doença degenerativa, da doença por faixa etária, da doença que não trouxe dano ao empregado, da doença que foi adquirida em zona endêmica sem culpa do caso da natureza do trabalho. Então, esse é o nosso sistema, esse é o sistema que nós temos na legislação trabalhista em referente à doença ocupacional e às causas que podem incutir, no caso, para o empregador. E o COVID-19? O que é que eu posso falar de COVID-19? A doença COVID-19, desde março de 2020, ela foi declarada pelo Ministério da Saúde, no caso, aqui no Brasil, como uma doença de contágio comunitário, de transmissão comunitária. Então, a rigor, nós não temos condições de saber como o trabalhador adquiriu COVID. Agora, existe uma exceção. Essa exceção eu vou encontrar, eu vou buscar justamente nessas duas hipóteses primeiras que eu falei. Na lei previdenciária, que bem afirma que se o trabalhador labora em zona endêmica, mas pela natureza do trabalho ele adquire a doença, aí sim eu vou ter a caracterização de doença ocupacional. Pois bem, o COVID-19 nem doença endêmica é, é doença pandêmica. Então, nesses casos, eu já tenho uma brecha que, se porventura o trabalhador for colocado para laborar em atividade de risco pela natureza do trabalho, em contato com pessoas que sejam portadoras de COVID-19, em tese, vai haver caracterização como doença ocupacional e ele pode vir a ser responsabilizado. e aí eu tenho também essa questão das atividades de risco acentuado. Então, vocês já perceberam que a chave para eu entender se essa doença é ocupacional ou não seria justamente se ela pode ensejar, se a atividade do empregador pode ensejar em risco acentuado para aquele empregado, ou seja, para que ele tenha contato com doentes portadores de COVID-19. Isso cai como uma luva em que atividade? Ora, eu cito, por exemplo, as atividades dos estabelecimentos de saúde. Estabelecimento de saúde, em caso específico, ele, tanto do porteiro ao médico do hospital ou da clínica, ele vai ter contato com doentes portadores de COVID-19. Então, existe sim a possibilidade nesses estabelecimentos do COVID-19 como doença ser caracterizado como doença ocupacional. E agora, eu pergunto, e na construção civil? A construção civil, o empregado da construção civil, ele pode ser caracterizado, a atividade da construção civil como atividade de risco em potencial para contágio com o COVID-19? Eu entendo que não. Inclusive, na portaria conjunta 4 do Ministério do Trabalho, onde estão enumeradas pela Estatuto de Health Act, que é um convênio aqui da ONU, onde a gente utiliza a hipótese de alto risco, baixo risco, menor risco, a hipótese da construção civil é de baixo risco de contágio. Hoje, dados do SEBIC, nas empresas de construção civil do Estado de São Paulo, nós temos apenas um percentual, agora em julho para agosto, de 0,4%, por cento de empregados diagnosticados com COVID-19. Então, a atividade da construção civil, a princípio, ela não é considerada uma atividade de risco, ela não é considerada uma atividade de risco para o empregado, então, aí eu não vou ter, no meu entender, uma hipótese do COVID-19, que se algum empregado for acometido por COVID-19, ele ser considerado como doença ocupacional e o empregador da construção civil ser responsabilizado. Agora, temos um detalhe, o COVID-19, a pandemia de COVID-19, ela enseja para o empregador uma situação de risco biológico, então, ele há de se prevenir, então, o empregador, no caso da construção civil, ele tem de rever as suas normas de compliance trabalhista, ele tem de rever naquelas empresas com mais de 20 obras, com mais de 20 empregados, o seu IPCMAT, ele tem de montar, no caso, com o setor de saúde e segurança do trabalho da empresa, todas as medidas preventivas e também ele tem de apresentar equipamentos de proteção coletiva e individual para o labor desses empregados, justamente, não pelo risco em si da atividade, mas pelo risco biológico que a própria pandemia de Covid-19 representa. Então, nesses casos, hipoteticamente falando, se um empregador ele não tomar as medidas cabíveis de prevenção, afastando aqueles empregados doentes com Covid-19, não fornecendo equipamentos de proteção individual para os seus empregados, equipamentos de proteção coletivo, em tese, em se comprovando imprudência, imperícia, negligência, seja do RH dessa empresa, seja do setor de segurança e saúde dessa empresa, em tese, poderíamos evidenciar, em tese, de forma bastante específica, uma possibilidade de se interpretar que esse Covid-19 foi decorrência de uma doença ocupacional. mas isso sendo uma hipótese remota, título de exemplo, o empregador, ele, o empregado estava com Covid-19, apresentou esse fato para o RH da empresa, o setor de saúde e segurança, ele não foi afastado, trabalhou em contato com outros empregados e esses sem EPI, nesse caso, existe essa hipótese, certo? O que ocorre é que na medida provisória em 927, no seu artigo 29, constava textualmente que, a princípio, o Covid-19 não seria considerado doença ocupacional, salvo a comprovação de nexo de causalidade. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação de sete ações declaratórias de inconstitucionalidade, ele declarou inválida essa norma, mas ele não declarou inválida essa norma, a contrário do censo, afirmando que, agora, o Covid-19, a doença Covid-19 seria considerada doença ocupacional. Não. Essa decisão do Supremo, ela deve ser interpretada com base no arcabouço jurídico que nós temos. No caso, daquelas atividades que sejam em risco para o empregado, é que se pode avançar na possibilidade do Covid-19 ser considerado doença ocupacional. Uma vez que essa medida provisória perde a vigência, permanece, no caso, tudo isso que eu falei outrora. Em relação à possibilidade de dispensa discriminatória de empregados em faixa de risco, ou seja, empregados idosos, hipertensos, diabéticos, etc., existe a possibilidade, nós temos legislação específica para isso, que determina a reintegração do empregado e, no caso, o pagamento do período de afastamento em dobro, mas eu vislumbro aí uma hipótese remota onde o ônus da prova, o dever de provar, deve ser do empregado. Se tratou aí de dispensa coletiva, se aquele empregado por deveras foi dispensado juntamente com demais, com outros empregados que não estivessem em grupos de risco, eu não vislumbro aí então, hipótese. Agora, é bom cada caso ser visto com muita ressalva, com muito cuidado, que pode haver essa possibilidade, mas essa possibilidade, no meu entender, ela há de ser provada pelo empregado, nos termos do artigo 818. Eu não posso, nesse caso aí, inverter o ônus da prova e simplesmente entender pela, colocar esse ônus da prova para a empresa. Uma prova diabólica, então, nesse caso, eu acho que já extrapolei o meu tempo por deveras, mas estou aberto aqui ao debate. Como eu disse, o tema, o período aqui foi curto, mas eu tentei expor de forma mais didática que possível para o nosso público. Bom, eu gostaria de agradecer ao doutor Jackson, parabenizá-lo aí pela objetividade, o tema é denso, mas ele de forma de objetiva e bastante concisa, conseguiu passar para os nossos empresários algumas preocupações e cuidados que nós precisamos ter. Primeiro, que diferentemente do que muitos da imprensa dizem, o Supremo não considerou o Covid como doença ocupacional. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que a Covid pode ser considerada doença ocupacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bem colocado pelo nosso colega, é de que, efetivamente, a atividade da construção civil é de baixo risco de contágio, mas isso não faz com que a gente baixe a guarda. Há necessidade que toda empresa siga corretamente o protocolo previsto pelos estados e municípios e o próprio protocolo da empresa, documentado, porque, como todos nós sabemos, quando um processo vai para a esfera judicial, vale o que está nos autos. Então, você vai precisar provar através de documentos, através de fotografias, através de vídeos, de que todas as medidas exigidas pela autoridade sanitária foram tomadas para evitar que aquele trabalhador realmente pudesse ser contagiado com o Covid no seu canteiro de obra. e o outro ponto importante que a SEBIC chama a atenção é que nós precisamos tratar caso você chegue no seu canteiro e encontre, por exemplo, um funcionário sem usar a máscara de proteção individual. Isso tem que ser tratado da mesma forma como a gente trata ao chegar ao canteiro e encontramos um trabalhador sem o uso do EPI. Ele precisa ser no primeiro momento advertido, no segundo momento suspenso e até mesmo com a demissão por justa causa. Tudo isso fará com que você se resguarde de problemas futuros. Nós vamos ter ainda a oportunidade de discutir sobre esse tema mais adiante, da parte de perguntas e respostas, mas eu já gostaria de passar a palavra para o nosso segundo palestrante, nosso amigo, doutor Bruno Normand, também formado em Direito há 25 anos pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em processo pelo SESMAC e em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, é advogado e sócio do escritório JLNAP, responsável pela parte do contencioso civil e trabalhista. Nosso amigo Bruno vai nos brindar também com 15 minutos, respeitando o nosso prazo, com o tema Home Office, Meios Digitais e o futuro da relação empregatista na condição civil. A palavra está com você, amigo Bruno. Obrigado, Gama. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao presidente Alfredo pelo convite, agradecer ao doutor Luiz Jackson também por ter aceitado esse convite de vir nos brindar aqui com o seu conhecimento. Sabemos, conhecemos já da sua atividade nessas lives e essa sua facilidade com que você consegue transmitir, parabéns. Agradecer a Marcos Holanda também pelo convite e antes de a gente entrar no tema, eu queria fazer um retrospecto, Gama, de como foi aqui em Maceió especificamente logo quando a pandemia surgiu e a nossa preocupação aqui no jurídico do Sim dos Com de conseguir se atualizar pela aquela quantidade de normas que saía naquele momento, foi a MP 927, a MP 936 e havia que em Maceió, não sei se o presidente Alfredo se lembra, toda vez que ia sair um despacho, um decreto do governador, era aquela ansiedade para saber, vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. Então, aqui em Alagoas, felizmente, a função civil se operou, não parou durante todo esse período e a gente sempre teve uma preocupação e que isso é uma coisa que a gente tem que levar como legado dessa pandemia, que a negociação coletiva foi muito importante nesse período. Então, todos já sabem aqui do sindicato, mas talvez, Gama, você não saiba que eu acho que aqui o Sim dos Com Alagoas foi um dos poucos, acredito que um dos poucos sindicatos que conseguiu antes mesmo de ser aprovada a medida provisória 936, o seu conteúdo virou um aditivo da nossa convenção coletiva. Fizemos um primeiro aditivo nessa convenção onde a gente já colocava e já colocou lá naquela convenção em negociação com o sindicato dos obreiros toda essa questão de preocupação com a segurança, medicina do trabalho no canteiro de obra e aí depois veio a possibilidade de a gente considerar ausência justificada, antecipação de férias e tudo isso foi construído com muito diálogo, muita negociação com o sindicato, sempre bem representado também o sindicato dos obreiros e a gente conseguiu chegar inclusive no home office onde pelo artigo 75 seguintes da CLT é necessário que você tenha um contrato com o empregador ou um aditivo contratual e na nossa convenção coletiva na cláusula segunda a gente conseguiu que isso fosse evitado colocando essa norma lá na nossa convenção. Em relação ao home office é de uma legislação recente a partir eu acho que de 2011 foi a primeira vez que se falou em teletrabalho que é como a justiça trata o home office e eu acho que somente em 2017 que foi com a reforma trabalhista que passou a ser legalmente prevista mas o curioso é que em 2011 a CLT no parágrafo único do artigo 6º ela disse o seguinte não vai haver diferença entre o trabalhador que trabalha dentro da sua empresa e o trabalhador que trabalha fora dela desde que ele tenha um chefe então o parágrafo único diz isso não vou fazer diferenciação nenhuma entre o trabalhador que trabalha em casa e o que trabalha aqui porque o seu chefe pode lhe fiscalizar por um e-mail o seu chefe pode lhe fiscalizar por um whatsapp o seu chefe pode lhe fiscalizar por uma rede própria que ele tenha e a primeira coisa que se passa na cabeça da gente quando a gente pensa de um empregado é aquele cidadão que está de crachá e que está sob a supervisão de alguém que vai determinar as ordens que ele tenha cumprido essa pandemia adiantou 20 anos para frente e trouxe para cá uma nova visão disso daí claro que existem os pontos positivos e os pontos negativos do home office a gente pode estabelecer como ponto positivo que eu posso trazer é o seguinte Maceió ainda é uma cidade pequena ainda que você consegue transitar dentro da cidade mas imagina um cidadão que mora em Moema em São Paulo e tem que comparecer lá na Avenida Paulista quando ele vai gastar três horas para chegar então um dos pontos positivos que eu vejo e imagino que seja assim primeiro a questão do tráfego que o cara a quantidade de condução transporte público no Brasil não é bom segundo a questão do meio ambiente claro a gente não pode achar que a construção civil é só o pedreiro e o servente boa parte das empresas de construção civil tem que ter um back office importante que são essas pessoas que fazem girar a engrenagem do obreiro que está lá na ponta então você imagine que de repente em março nós tivemos que fechar tudo a maioria das empresas fechar tudo aquele foi uma uma coisa assim muito drástica e que você tinha que encaminhar algumas dessas pessoas para casa ou porque era do grupo de risco ou porque caberia encaminhar como alguém do setor de pessoal alguém da contabilidade alguém que trabalha efetivamente com o trabalho mais intelectualizado que é o trabalho com o computador e se você tivesse que obedecer a legislação específica anterior que ela determinava que você tinha que fazer um aditivo e que se o trabalhador não concordasse demoraria 15 dias porque você teria que fazer um aditivo no contrato dizendo o empregador dizendo o que é que ele ia fornecer embora a CLT não trate disso a CLT ela não diz que o empregador tem que fornecer para o empregado o computador que tem que fornecer a cadeira que tem que fornecer a internet claro que existem situações distintas vão ter pessoas que nas suas casas elas não têm como fazer isso e elas não vão conseguir fazer isso e existem outras que vão poder e uma das grandes questões do home office e eu vou tentar também aqui trazer de uma forma muito prática que são questões do nosso dia a dia é a questão de medicina e segurança do trabalho a gente está tratando de covid doutor Luiz Jackson disse olha independentemente da responsabilidade ser ou não do empregador tem que haver um nexo de causalidade isso sempre vai existir é isso doutor Luiz sempre vai existir um nexo de causalidade então quando você manda o trabalhador para casa e você evidentemente fornece esse material que na minha opinião deve ser fornecido porque o ônus o ônus de toda atividade empresarial é do empresário e não do empregado imagina se ele vai ter que pagar conta de luz pagar comprar um computador novo isso porque ele está com o filho lá estudando ele tem que se adaptar a isso não é então essa fiscalização é do empregador tanto é que a lei prevê que ele tem que fazer um documento e o seu empregado e o seu empregado tem que assinar dizendo que vai cumprir aquelas condições porque são as novas doenças que trazem essa vida dentro do computador muitos falam do net eslavismo que slave o inglês seria escravo e seria escravo da rede escravo da internet o techno stress também é outra situação as questões ergonômicas outra situação a lei principalmente das pessoas que digitam bastante problemas psicológicos porque a nossa constituição estabelece independentemente de onde a pessoa vai trabalhar que o meio ambiente seja o meio ambiente de trabalho ele seja equilibrado tanto para as questões físicas como psicológicas você imagine um trabalhador que não tenha controle de jornada porque no home office esse controle de jornada eu vou falar mais daqui a pouco mas segundo a CLT ele está encaixado lá do artigo 62 inciso 3º onde não há controle de jornada mas isso daí a gente vai discutir daqui a pouco faz parte da questão da saúde do trabalhador porque a constituição considera que o meio de ambiente do trabalho tem que ser de uma forma saudável para esse empregado então muitos doutrinadores colocam que a jornada de trabalho do empregado ela faz sim parte desse meio ambiente equilibrado e é o que se chama modernamente de direito à desconexão então eu tenho direito à desconexão eu não tenho que sair do meu trabalho trabalhei lá mesmo que porque o home office necessariamente ele não precisa ser o tempo todo em casa então o comparecimento eventual no empregador isso não desnatura o home office preponderantemente se ele vai trabalhar em home office seja o home office que a gente chama de home office fixo que é em casa seja o home office que a gente chama de home office móvel seja que é onde você pode trabalhar numa cafeteria ou você pode trabalhar em qualquer outro local que não seja a sua casa tem também o home office online que é esse que você entra numa rede direta em que o seu empregador sabe o tempo todo o que você está fazendo e o que você está trabalhando aí vem as questões da violação intimidade à vida privada com relação ao e-mail que o trabalhador usa se esse e-mail vai ser corporativo você pode ver o que ele está fazendo ali durante aquela jornada de trabalho enfim o que eu quero deixar aqui claro é que o meio ambiente de trabalho seja ele nas suas dependências sob as suas dependências como o meio de trabalho seja em casa ele deve ser fiscalizado pelo empregador porque como eu expliquei no parágrafo único do artigo 6º não há não há essa diferença para efeito de aplicação da lei trabalhista a a questão de ser em casa ou estar sobre as dependências do empregador bem uma outra questão importante e que acontece muito é a questão de saber se o trabalhador que trabalha em home office tem direito a hora isto como eu expliquei está lá no inciso 3º do artigo 62 da CLT dispensando esse controle dispensando esse controle da jornada de trabalho pelo pelo empregador esse controle e até foi uma questão de um cliente que chegou para mim e falou olha eu posso entrar agora na medida MP936 e colocar meu empregado que trabalha em home office na redução da jornada eu fiz peraí trabalhador em home office não tem controle de jornada aí eu fiz tá bom você quer fazer o seguinte faça o controle da jornada dele através de algum software porque hoje existem softwares que controlam essa jornada faça esse controle agora você está sujeito a não enviar para ele e-mail depois do expediente não encaminhar o whatsapp meia noite porque ele vai usar isso vai pedir adicional no turno porque ele vai dizer que tem o direito à desconexão e ele tem quando ele tem uma jornada de trabalho fixa essa jornada de trabalho está sendo fiscalizada por você aí sim vai nascer o direito para ele sobre horas extras que é diferente do sobreaviso que é uma outra questão que a gente teria uma outra live só para falar da questão do sobreaviso que é daquela súmula do TST que fala que já são dos trabalhadores que estavam trabalhando e continuam naquela mesma jornada mesmo que em sobreaviso é uma questão diferente o meu tempo é curto mas eu tenho um último assunto com relação ao abandono de emprego agora nesse retorno da pandemia nesse retorno do home office para o presencial o que é que vai acontecer muitos empregados vão dizer olha eu não quero voltar não eu não quero voltar porque eu tenho receio de pegar covid aí eu enquanto empregador o que é que eu tenho que fazer eu tenho que notificá-lo e dizer meu amigo você tem que voltar porque foi uma questão temporária e eu quero você dentro da minha empresa eu não quero mais você no home office estou com o meio ambiente de trabalho equilibrado estou cumprindo as normas legais de segurança e medicina do trabalho e você não pode se recusar sob pena de abandono de emprego bem então como o tempo é curto eu vou finalizar a minha fala dizendo o seguinte que deve ser avaliado pelo empregador se vale a pena ou não ter o home office em algumas situações é mais viável economicamente e é mais viável da produção para se ter uma ideia há dados que agora durante a pandemia a hora do trabalhador em home office ele produziu 48 minutos a mais eu consegui esses dados na exame no infomone a quantidade de e-mails que foram enviados foram maior a quantidade de reuniões foram maior e mais produtivos o que deve ser analisado por cada um dos empresários é qual a situação que isso vale a pena se isso vai ser tomado para todos que fazem parte do setor que usa computador que faz relatórios que está dentro da empresa se isso vai ser produtivo se isso vai ser econômico e tomar suas próprias decisões eu particularmente vejo sempre pelo lado positivo eu acredito que hoje com essa legislação que a gente tem embora tenha alguma coisa ainda que tem que tenha que ser aditado a isso daí porque vejam a nossa legislação trabalhista foi criada numa época em que o trabalho era do trabalhador dentro da fábrica nós temos uma situação hoje que o trabalhador não precisa estar dentro ou não precisa estar no olhar do seu chefe entendeu então eu eu encerro aqui a minha fala agradeço a todos e passo a palavra ao nosso amigo Gama para para conduzir novamente e doutor Fernando Guedes falar sobre a caducidade da medida provisória 927 muito obrigado muito obrigado Bruno parabéns também bastante conciso porém denso posso dizer que suas palavras soaram para os meus ouvidos como a música de Mozart e vou explicar por que dois motivos o primeiro nós acabamos de ouvir um advogado de um escritório empresarial dizendo que talvez a maior vantagem do home office foi para o meio ambiente isso dito numa live numa atividade que é taxada com degradador no meio ambiente o mundo mudou e nós mudamos nós precisamos mostrar isso para a sociedade eu me lembro disso porque aqui em casa minha casa fica meu apartamento fica 3, 4 quarteirões do mar e minha mulher nessa época da pandemia pôde ter o prazer de novo ouvir a quebra da onda do mar voltou a ouvir o barulho dos passos pela manhã então a importância efetivamente da nossa conscientização outro ponto importante e aí eu vou para o meu lado empresarial se os nossos colegas empresários ouviram bem você falar a produtividade muitas vezes no home office aumentou e nós temos conhecimento de várias mães de famílias que dizem olha eu gostaria de continuar no home office mas eu não poderia trabalhar em casa porque meu filho pequeno não deixa mas eu gostaria de trabalhar no home office no meu empreendimento no meu prédio na área comum existisse um co-working que eu pudesse lá trabalhar de forma virtual mas estar mais próximo do meu filho para uma emergência então olha aí de uma crise se criando na realidade uma vantagem adicional de um algo que a gente deve realmente agregar nos nossos produtos para fazer a diferença daqui para frente aí nós vamos ter oportunidade para discutir sobre esse assunto e aí obviamente meu amigo Fernando Guedes nós deixamos por último você porque cabe a você a responsabilidade de manter realmente o nível de qualidade das exposições e o Fernando Guedes vai nos brindar exatamente sobre a caducidade da medida provisória 927 o que fazer e quais são na realidade as medidas preventivas para tratar desse assunto nosso amigo Fernando Guedes é também advogado sócio escritor sócio da empresa Guedes Ferreira Advogados de Belo Horizonte é vice-presidente da Comissão de Políticas e Relações Trabalísticas da nossa Câmara Brasileira da Justa da Constituição Civil e é membro do Conselho Temático Permanente das Relações Trabalísticas se apresentando aí a CNI e também professor universitário Então Fernando você tem 15 minutos aí para a sua disposição Muito obrigado Eu agradeço o Gama agradeço a todos dos Sinduscom Alagoas mais uma vez a nome do seu presidente Alfredo Breda e do seu diretor nosso amigo Marcos Holanda pelo convite é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês de Alagoas não é a primeira vez e eu tenho uma satisfação muito grande até por conta do engajamento da participação dos Amigos de Alagoas sempre foi muito significativa nas atividades da Câmara Brasileira da Indústria Constituição e eu posso dizer especialmente na Comissão de Políticas de Relações Trabalhistas quero parabenizar o doutor Luiz Jackson o doutor Bruno que falaram antes de mim realmente Gama é um desafio a gente conseguir falar manter o nível das apresentações que foram feitas aqui antes mas eu juro para vocês que eu vou tentar juro para vocês que eu vou tentar de qualquer forma é a ideia que agora a gente falar um pouquinho sobre os efeitos da caducidade da medida provisória 927 se vocês me permitiram vou compartilhar uma tela porque eu fiz alguns slides só para a gente orientar a nossa apresentação sem né evitando se perder aqui no nosso no nosso como é que chama vamos lá tá aparecendo para vocês ainda não não e agora agora foi agora foi vamos lá só para para a gente se orientar já pedindo desculpas pela apresentação de advogado que ela é muito cheia de linhas e palavras e letras e etc mas apesar de ser advogado de empresas de construção civil onde eu aprendi a objetividade do engenheiro a gente não perde completamente o nosso traquejo né doutor Bruno a gente que trabalha com construtoras mas vamos lá o objetivo do MP o MP927 ela foi editada no dia 22 de março de 2020 com o objetivo de simplificação a adoção de medidas imediatas sem interferência do governo e mediante acordos individuais entre trabalhadores e empregadores ou seja sem interferência de sindicatos ou sem a necessidade da negociação coletiva para que eles fossem implementados isso por quê porque a urgência naquele momento em março ela pedia esse tipo de medida tanto é assim que muita gente inclusive entendeu que ela demorou para ser editada mas uma vez editada foi amplamente utilizada Brasil afora e as normas que estão nela estavam nela previstas ela foi editada no dia 22 de março caducou no dia 19 de julho e nós temos até 17 de setembro de 2020 para que o congresso edite algum decreto legislativo porque essa data é importante essa data é importante para que a gente possa entender um pouquinho quais são os efeitos jurídicos da caducidade de uma medida provisória aqueles que não são da área do direito eu peço pequeno perdão nesse momento porque eu vou tratar de alguns conceitos que são mais próprios do mundo jurídico e não do mundo empresarial mas como eu disse eu vou tentar falar na linguagem mais próxima possível possível para que todos entendam tranquilamente o que eu vou fazer com os atos praticados antes e após 19 de julho de 2020 primeira coisa o artigo 62 da constituição federal ele diz que deve ser editado um decreto legislativo disciplinando as relações quando uma medida provisória é rejeitada ou ela pede sua validade no parágrafo 11 do artigo 62 que está aí na tela para vocês ela fala que se não for editado o tal decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória ou seja até 19 de setembro como eu coloquei lá no item anterior as relações 18 melhor dizendo as relações jurídicas perdão 17 as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se por ela regidas os atos praticados durante a vigência de uma lei eles constituem o que é chamado de ato jurídico perfeito ou seja segundo o parágrafo 1 do artigo 6 da lei de introdução às normas do direito brasileiro o ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente no tempo em que se efetuou então a medida provisória é uma lei tem força de lei para todos os fins ela vigorou entre março de 2020 e julho de 2020 os atos praticados na sua vigência segundo a lei de introdução às normas de direitos brasileiros são considerados como atos jurídicos perfeitos e não poderiam ser modificados em virtude da alteração legislativa que foi a sua caducidade então o que é exatamente um ato jurídico perfeito e qual é o limite o limite dessa manutenção desses atos no ordenamento brasileiro vou trazer aqui dois exemplos um primeiro foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016 dentro de uma ação de descumprimento de preceito fundamental a DPF em 2016 em que se analisou naquele momento a caducidade de uma medida provisória que previa um tratamento ou um procedimento especial para concessão de licença de portos secos vamos falar assim é uma medida provisória de caráter aduandeiro que falava que para que se a empresa que tivesse interesse em ter um centro alfandegado chamado de porto seco quisesse instalar esse porto seco ela precisaria apenas fazer cumprir alguns protocolos mediante requerimento à Receita Federal antes da medida provisória a previsão era que isso só poderia ocorrer mediante licitação do poder público só que essa medida provisória caiu o Senado Federal rejeitou essa medida provisória e as empresas do setor de logística e importação que protocolaram os pedidos para a operação de portos secos na sua vigência elas ajuizaram ações ajuizaram ações ou impetraram o mandato de segurança dependendo do tipo de ação e tudo mais requerendo o direito delas a análise dos pedidos que foram feitos e eventual concessão nos termos da medida provisória mesmo que ela tenha caído isso para falar na linguagem do direito imobiliário é muito similar ao que nós chamamos de direito de protocolo é muito comum quando existe uma alteração na legislação urbanística de regulação urbana de uma cidade em que há mudanças nos critérios a leis normalmente respeito ao direito de protocolo daquilo que já foi protocolizado já foi apresentado o que as empresas importadoras buscavam era justamente isso nessa DPF o STF decidiu que não necessariamente me permitam ler também o que está falando o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica para aqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada mas isso não se pode não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do chefe do poder executivo sobre o poder legislativo em situações por exemplo em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivale a manutenção de sua vigência interpretação diversa ofenderia a causa Petra considerando o artigo segundo da Constituição que preconiza separação dos poderes ou seja o STF entendeu que para que houvesse validade para que tivesse validade daqueles atos de pedidos para o licenciamento de portos secos eles tinham que ser requeridos e concedidos dentro do período de vigência da medida provisória então aqueles que foram requeridos mas não foram concedidos os processos poderiam ser cancelados como a Receita Federal assim o fez para que não fossem concedidos após a vigência da medida provisória esse foi o entendimento do STF e que a gente tem ouvido todo o Jackson deve ter ouvido também alguns juízes do trabalho já estão procurando o fundamento para algumas decisões dentro dessa DPF aqui do Supremo Tribunal Federal mas a o STF não disse necessariamente que você precisa que é obrigatório assim qualquer medida que foi praticada dentro da vigência da medida provisória ela deixa de ser válida após a sua caducidade ou rejeição não necessariamente tanto é assim que eu quero trazer aqui para vocês agora alguns exemplos de como a fiscalização está tratando alguns casos que eram disciplinados na medida provisória como por exemplo a questão de aprendizagem foi editado logo depois da caducidade da medida provisória o ofício circular número 2531 em que quer orientar a fiscalização e as empresas sobre alguns como adotar alguns pontos depois da caducidade e para a nossa tranquilidade vamos dizer assim deixou claro que o a ideia da fiscalização é que aqueles atos que foram praticados antes mesmo que tenham efeitos alguns efeitos posteriores a caducidade da medida provisória eles têm validade jurídica como por exemplo esse item aí que nós estamos falando porque a discussão aqui é o seguinte o menor aprendiz pode continuar com as suas atividades de aprendizagem de forma remota com a queda da caducidade da MP937 a subsecretaria de inspeção do trabalho disse sim desde que aqueles aprendizes tinham tivessem passado durante a vigência da MP para a modalidade de trabalho remoto para o trabalho remoto e que dessa forma eles poderiam como diz aí no final desse parágrafo que eu coloquei para vocês permanecer nessa modalidade até o término do estado de calamidade pública ou seja observando a previsão original da medida provisória o que nos interessa aí é que ele coloca uma linha na sequência que fala assim o mesmo se aplica às demais medidas previstas naquela medida provisória ou seja a fiscalização ela já deixou claro que o que foi feito durante a vigência da MP vale o que eu não posso fazer que ela fala aqui exatamente perdão nesse ofício circular né é que o que não foi feito conforme a medida provisória e o que acontecerá após a caducidade da medida provisória devem entrar na legislação normal vamos falar assim da CLT né então fala assim o item 4 desse ofício circular os contrários de aprendizagem que não foram alterados para a modalidade remota devem seguir as regras da CLT ou seja a aprendizagem tem que ser presencial e no caso 5 do mesmo modo entretanto no finalzinho novos cursos que venham a ser iniciados no dia após o dia 19 do 7 somente poderão ser oferecidos na modalidade de distância se cumprirem os requisitos da portaria 723 então resumindo aqui o que falou a fiscalização é o que aconteceu durante a medida provisória mesmo que tenha efeitos posteriores vale tudo que acontecer após o dia 19 de julho de 2020 aí sim terá que ser sob a égide da legislação vamos chamar assim normal aquela que a medida provisória não disciplinou então falando de alguns itens 5 minutos para conclusão ah sim claro no meu aqui eram 3 que bom ganhei 2 falando dos itens aqui que a medida provisória tratava e como é que isso vai ser disciplinado aqui para frente o teletrabalho nosso amigo Bruno doutor Bruno Normand já colocou aqui a questão de uma forma muito clara muito tranquila muito objetiva e que chamando a atenção que no caso de Alagoas existe disposição na convenção coletiva que foi disciplinado isso no período da pandemia e esses efeitos quando eles vieram para a convenção coletiva eles se projetam até o que nela está previsto mas se não tivesse convenção coletiva o que poderia acontecer o que poderia acontecer segundo o entendimento da fiscalização do trabalho eu precisaria buscar a concordância do empregado para a manutenção daquele regime de teletrabalho que antes ele teria sido colocado por iniciativa exclusiva do empregador que foi o que a medida provisória 927 permitiu pela CLT teletrabalho tem que ter concordância empregador empregado pela 927 o empregador colocava o empregado teletrabalho caindo a 927 volta a concordância do empregado mas em Alagoas tem que ser observado o que está no instrumento normativo antecipação de férias e feriados as férias e feriados que foram antecipados eles continuam antecipados eu não tenho que conceder novas férias e novos feriados lá na frente só porque eles foram antecipados agora quanto ao prazo de pagamento eu entendo que vale o dispositivo da 927 também porque ele jogou um terço das férias para o final do ano junto com o décimo terceiro porque o pagamento das férias é um consecutário das férias é uma consequência das férias e esse prazo de pagamento as empresas quando elas concederam dessa forma elas se programaram financeiramente para atendê-lo tirar isso agora seria colocá-lo numa situação de insegurança muito grande banco de horas horas computadas no banco ainda não compensadas também entendo que deve-se projetar para os efeitos originalmente previstos na medida provisória o que a medida provisória falava banco de horas acumulado durante a pandemia pode ser compensado até 18 meses após o fim do período de calamidade pública por que que eu acho que deve deve seguir a regra da 927 até porque isso é benéfico para o trabalhador porque imagina o trabalhador que teria 18 18 horas 18 meses para compensar eventual banco de horas né ele passa a ter somente seis meses que é o que está previsto na legislação na CLT hoje então isso aí obviamente colocaria uma situação complicada suspensão dos atestados demissionais e periódicos e dos treinamentos presenciais previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho todos os que foram postergados devem ser realizados de uma só vez essa na verdade eu falo para vocês que é uma dúvida muito grande que não só eu tenho mas como todo o meio de saúde e segurança do trabalho também tem inclusive a própria fiscalização tanto é assim que foi editada a nota normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho 19.626 de 2020 em que se reconhece que é conveniente manter a suspensão desses treinamentos e eu chamei de atestado mas são exames melhor dizendo exames que não o demissional não está suspenso me perdoem gente nos exames ocupacionais melhor dizendo é conveniente manter mas ser uma determinação legislativa que haver previsão da sua disciplina em normas regulamentadoras a Secretaria de Inspeção do Trabalho está levando para discussão isso no modelo tripartite entre empregados empregadores e governo para que se discipline que continuem suspensos os exames ocupacionais e os treinamentos presenciais o diferimento o diferimento o diferimento do FGTS do pagamento do FGTS que desde julho agora as parcelas foram diferidas estão sendo pagas ele se mantém também por conta daquilo que a gente falou o que foi criado a época foi determinada uma nova data de vencimento da contribuição ela se mantém prazos suspensão de prazos em processos administrativos a medida provisória 917 tinha suspendido todos os prazos de defesa e recursos em autos de infração trabalhistas e do FGTS com uma vez que ela caiu esses prazos voltam a correr as empresas que foram autuadas antes ou durante ou agora depois da pandemia da vigência da medida provisória melhor dizendo elas tem que cumprir com os prazos previstos na legislação para isso e finalmente acordos e convenções coletivas com vigência provocada a medida provisória 917 permitia que empregadores prorrogassem os acos ou convenções coletivas por até 90 dias 120 melhor dizendo do fim do estado de calamidade pública isso foi muito pouco feito muitos estados preferiram fazer como a Lagoas fez negociar diretamente com o sindicato dos trabalhadores e isso foi resolvido mas fato é que se algum utilizou desse expediente a prorrogação continua válida nos termos previstos na medida provisória 927 e ele só deverá negociar ou chamar para negociação após o que foi previsto lá nessa prorrogação com isso meus amigos eu termino muito me perdoem a correria mas realmente o tempo é muito curto e o tema é muito grande e com isso mais uma vez agradecendo a todos por estar nos ouvindo e devolvo a palavra ao Gama para continuar conduzindo essa reunião da forma brilhante que está conduzindo obrigado Fernando 10 nota 10 como diz na realidade o jurado lá da escola de samba do Rio não podendo esperar outra coisa vindo da sua parte só preciso retificar um ponto do que você falou é sempre muito importante a gente estar no estado de Alagoas mas melhor ainda quando é presencial porque no ano passado nós tivemos presencial e após o belíssimo seminário que nós participamos nós tivemos o jantar com sururu e pratos da terra então os meus amigos Alfredo Breve e Marcos Holanda vão ficar devendo a quem de fora é esse jantar tá certo Marcos e Alfredo eu sei que estão gravando aí a live então a gente tem e não prescreve não prescreve tá bom meu amigo Fernando mas eu já pra gente passar aí pra discussão dos debates eu queria chamar atenção dos senhores empresários um ponto fundamental falando pelo Fernando que é a data 17 de setembro essa é a data limite para que o Congresso realmente emita esse decreto legislativo que traria segurança jurídica para o país como um todo que é isso que todos nós esperamos evitar estar abarrotando o poder judiciário de questionamentos que eles como nossos representantes poderiam fazê-lo tá certo já que é uma atribuição inclusive constitucional mas pelo que a gente conhece pelo histórico do nosso Congresso a probabilidade de que esse decreto venha a ser editado é realmente remoto e aí a partir daí os empresários vão precisar cada vez mais de realmente ter o apoio dos seus escritórios de advocacia para encontrar a melhor forma de evitar as ações judiciais então já passa a palavra ao nosso presidente Alfredo Breira para que ele comece então a segunda fase da nossa conferência que são os debates Obrigado amigo Gama o Sururu eu vou mandar preparar eu não sei se tem como mandar online hoje como está em home office essa coisa toda eu vou ver se manda online ver se consegue dar certo se der certo ótimo a gente segue assim em home office olha minha pergunta vai para o doutor Luiz Jackson eu quero de pronto agradecê-lo pela pela palestra pelas colocações que ele fez muito bem colocados me deixou assim nos deixou 50% mais tranquilos sendo que só foi 50% doutor Luiz porque eu sei que isso não é um tema pacificado essa questão da covid ser uma doença ocupacional ou não ser considerado ocupacional ou não então assim está pacificado entre nós do setor da construção a gente sabe que o setor da construção ele vem se protegendo vem tomando todas as medidas necessárias e de acordo com o que você falou o senhor falou nós estamos assim resguardados contudo a gente sabe que o entendimento dentro do tribunal entre os colegas entre seus colegas magistrados ele é assim diverge para um lado ou para o outro e eu queria ouvir o senhor o seguinte o que é que o que é que você imagina que vai acontecer e quando isso será pacificado ou não e também o seguinte a gente tem a questão das pessoas do grupo de risco e isso muito nos preocupa porque esse povo em algum momento precisa retornar ou não e de que forma a gente deve tratar esse assunto doutor Luiz com o senhor ok todo mundo me ouvindo beleza 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 ótimo bem de fato o tema não é pacífico mas deixa eu começar do inverso deixa eu começar da última pergunta até porque quando eu estava falando alguns alunos aqui me cobraram colegas também da magistratura advocacia como é que você como é que você numa ação civil pública ajuizada em face do município de Maceió afasta todos os profissionais enfermeiros do grupo de risco da atividade da saúde e agora Luiz Jackson você vem me falar que no setor da construção civil a priori você não tinha não não vislumbrava essa situação pois bem deixa eu explicar aqui o meu ponto de vista a princípio como medida de compliance como medida preventiva eu acho perfeito aqueles empregados que estavam em grupo de risco o empregador vocês detinham aí vários instrumentos jurídicos poderia suspender o contrato poderia reduzir jornada poderia conceder férias poderia fazer um banco de horas negativo se não quisesse fazer nada disso poderia salvo engano 483A da CLT poderia fazer inclusive mediante acordo da convenção coletiva de trabalho um curso de atualização e com esse curso inclusive sendo fornecido pelo empregador via online poderia ser feito muita coisa e agora vocês estão com um problema porque esse pessoal vai voltar esse pessoal vai retornar mas se nós passarmos a refletir e foi o que me levou ao deferimento daquela liminar porque eu deferi eu deferi aquela liminar porque aqueles empregados estavam eram de grupo de risco e estavam em atividades de risco e agora eu pergunto a atividade da construção civil pode ser considerada atividade de risco ela seja em risco de contágio por covid-19 para aquele empregado se a resposta for negativa porque o risco é diminuto eu não posso entender complementando aqui a minha resposta que a dispensa de empregados em grupo de riscos em setor de construção civil no setor da construção civil possa ser considerado discriminatória ponto é um primeiro ponto é um primeiro ponto aqui que eu abro para a discussão eu não posso conceder conceber por quê porque a atividade de risco é pouca o risco de contágio era pouco São Paulo que é um dos maiores centros industriais com aquecimento inclusive da construção civil eu tenho 0.4 de contágio de empregados efetivamente com covid-19 então partindo desse princípio seria muito difícil eu vislumbrar uma dispensa aí como discriminatória agora em relação ao cuidado a evitar o risco ambiental com empregados em situação de risco diabéticos hipertensos fumantes doentes grávidas etc e que estão retornando para o trabalho nesse caso a medida que eu recomendo em vez das dispensas seria no caso o empresário reformular o PCMAT reformular as medidas preventivas e deixar esse empregado com o mínimo de risco possível isso aí eu acho perfeitamente razoável eu acho que o risco da atividade empresarial nesse caso é mínimo para esses empregados e eu entendo aí que poderia haver um labor com cuidados se porventura ainda se quiser estender se o empregador ainda quiser estender essas medidas e se porventura a suspensão do contrato aquele prazo de prorrogação dos 120 dias já se encerrou a redução do salário de jornada já se encerrou lembro novamente eu vou dizer pela segunda vez a CLT dispõe independentemente da lei 14.020 independentemente do decreto ela dispõe de instrumento que seria o afastamento desses empregados para o meu nome para uma reeducação não no caso cursos cursos de atualização esses cursos de atualização inclusive com bolsa paga pelo governo pode ser pago ajuda de custo pelo empregador sem natureza salarial desde que esteja negociado via acordo ou convenção coletiva de trabalho aliás a retomada via acordos e convenções coletivas de trabalho vai ser necessária embora um breve afastamento pela medida provisória 927 especialmente pela 936 agora após essa conversão em lei de redução do salário e jornada ou suspensão do contrato mediante acordo escrito o entendimento como sindicato ultrapassado o prazo de vigência desses acordos é fundamental então isso pode ser sim conseguido através de acordo ou convenção coletiva de trabalho em outras palavras a importância o sindicato passa a ter novamente importância especialmente porque as medidas não são tão urgentes como eram as medidas de outrora em relação a como a jurisprudência irá se manifestar em relação a questão do covid-19 como doença ocupacional de forma específica eu estou falando de forma específica para o setor da construção civil aí meu caro presidente Alfredo eu acho aí futurologia aí eu não posso de fato fazer previsão a esse respeito acredito eu que poder judiciário ele muda um pouco nós temos hoje uma questão que nós julgamos muito por precedentes jurisprudenciais o que seriam precedentes jurisprudenciais seriam sentenças com a mesma razão de decidir e que elas passam e podem fazer vincular o juízo então num primeiro momento pode haver divergência de entendimentos num segundo momento pela essa questão dos precedentes jurisprudenciais o tribunal pode tentar unificar entendimentos especialmente os tribunais pequenos como o nosso que só tem duas turmas mas essa questão vai ser decidida nos tribunais superiores eu tenho firme convicção que o covid-19 a prima faixa uma vez que o ministério da saúde declara ele como declara essa doença como de transmissão comunitária a rigor ele não vai ser considerado como doença ocupacional ele não deve ser considerado como doença ocupacional somente em casos de atividades que expõem o trabalhador a um risco acentuado de contato com o covid isso nos termos do artigo 20 parágrafo 1º a linha D pegando por analogia 8.213 barra 90 a lei previdenciária e o artigo 927 parágrafo do código civil então nesse aspecto aí nessas atividades consideradas de risco existe a possibilidade agora em caso de não fornecimento de EPI em caso que você tem aí um meio ambiente de trabalho inseguro se o empregador da Constituição Civil fazer o seu dever de casa adotar medidas de compliance estou falando muito dessa palavra mas vamos dizer adotar medidas de saúde e segurança do trabalho tiver como inclusive o nosso colega que o José Carlos Gama mencionou tiver plenamente documentado eu não vejo hipótese aqui de restar aqui configurado a hipótese de consideração de doença ocupacional e responsabilização do empregador digo isso no setor da construção civil então respondendo a pergunta eu acho que tentei ser o mais exaustivo dessa vez eu não tive os 15 minutos estendi um pouco mais parabéns doutor Jackson se você respondesse de outra forma eu já estava aqui colocando o papel para anotar os 5 números da loteria do sábado para ganhar na loto está certo e aí só comentando as palavras que o doutor Jackson inclusive anunciou na palestra dele os advogados devem estar atentos exatamente a uma classificação de riscos feito pela Ocean Occupation Safety and Health que considera realmente a atividade da construção civil como um risco mínimo então esse é um ponto importante na defesa de vocês juntamente com o protocolo usado por cada empresa já passa a palavra aí o meu querido Marcos Rolando já ganhei o Sururu do Alfredo quero saber o que ele vai mandar para mim para o meu jantar de hoje está certo para que faça então a pergunta ao nosso querido amigo Fernando Guedes o amigo Gama não só vamos providenciar o Sururu como vou levar para você na mesa quero dizer o seguinte que é 10 com louvor essa discussão maravilhosa um sistema muito bem colocado em tempo em tempo assim limitado mas que a gente conseguiu sem dúvida não absorver grandes informações eu queria só avançar aí com a pergunta para Fernando Guedes sobre a questão do futuro eu acho que a Constituição Civil teve uma luta imensa para provar que ela tinha capacidade de manter as suas obras funcionando e preservando o seu o seu empregado então essa relação do empregado e empregador deu deu uma dinâmica muito muito grande ao empresário porque ele assumiu os compromissos de manter as suas obras respeitando todo esse processo de preservação do seu funcionário então eu queria perguntar a a Fernando o que é que ele acha depois dessa conjuntura toda e tudo isso que aconteceu o que pode ser o que pode servir de bom para o empregado e o empregador no futuro na Constituição Civil com relação a essa epidemia que aconteceu bom Marcos obrigado pela pergunta essa pergunta realmente é interessante porque o presidente José Carlos Martins da Sebi que ele fala que ele não gosta da expressão novo normal que ele adotou alguém que falou uma expressão outro normal e eu concordo bastante com ele acho que nós estamos num momento diferente em relação ao que a gente vivia até hoje e as relações de trabalho assim como várias outras que nós estamos falando não serão mais as mesmas aqui para frente uma coisa que essa pandemia ensinou não só para o setor da construção civil imagino mas para todos os outros setores produtivos é a importância da negociação coletiva primeira coisa que eu falo isso porque muitos sindicatos de trabalhadores e sindicatos empresariais e empresas definitivamente sentaram a mesa com a real dimensão do problema e todos com o mesmo objetivo de preservar empregos então negociações que há um tempo atrás a gente entendia como impossíveis redução de salário redução de jornada suspensão de benefícios e outros hoje foram vistos com muita quase que naturalidade e isso dá uma maturidade tanto a empresários empregadores quanto empregados que se isso se isso se manter Marcos vai ser um grande ganho para o futuro aí das relações de trabalho com certeza porque a minha opinião a melhor forma de organizar o ambiente de trabalho é justamente a negociação coletiva entre empregados e empregadores não é para nós não é interessante não é não é bom que haja interferência de terceiros mesmo no papel de fiscal ou como julgadores para o Ministério Público do Trabalho a Justiça do Trabalho ou mesmo a fiscalização do trabalho nós resolvemos nossos problemas e espero que os sindicatos dos trabalhadores e as empresas e os sindicatos empresariais levem essa discussão para frente o Gama se me permite só um comentário em relação ao que foi falado aqui pelo doutor Luiz Jackson e por você também essa classificação da OSHA o Marcos me permita por gentileza meu amigo essa classificação da OSHA contra o risco das atividades ela foi abraçada pelo Ministério Público do Trabalho o Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica se não me engano número 2 logo depois da pandemia ela deixou claro que essa classificação ela era adequada e aplicável na análise do ambiente de trabalho em relação a Covid-19 Obrigado Fernando agora é com você Gama É colocado Fernando Fouve a mim então fazer uma pergunta aí ao amigo Bruno e aí eu vou fazer na verdade duas perguntas e você só vai ter os mesmos cinco minutos para responder meu amigo Bruno a primeira você bem colocou que no home office não há obrigatoriedade do controle de jornada de trabalho mas a tecnologia de informação vem avançando de forma tal que a gente pode virar essa mesa hoje já existe a data softs que permite também esse controle de jornada através do sistema você a sua avaliação seria ou não interessante o uso desse sistema para fazer o controle do jornada de trabalho por quem trabalha em home office e o ponto mais importante é como definir acidente de trabalho num trabalhador que tem um home office Obrigado Gama com relação a essa sua primeira pergunta via de regra o home office ele não está sujeito ao controle de jornada esse controle de jornada pode ser feito como você falou mas isso não significa que quem não tem o controle de jornada não tem aquilo que eu quis dizer não tem os mesmos direitos de quem tem o controle de ter um intervalo de jornada de ter um tempo para desconexão entendeu então hoje existe até aplicativos ou softwares que faz pela câmera então a câmera toda ligada ela vê a quantidade de horas que você está trabalhando ali o que eu não aconselho é que eventualmente isso eu estava até conversando com o meu sócio você encaminhe um e-mail para essa pessoa que já tem o controle por essa câmera depois do horário de trabalho porque o dia que esse trabalhador entrar na justiça do trabalho ele vai dizer primeiro que essa jornada dele estava sendo controlada e que ele respondia os e-mails meia noite 11 horas da noite vai pedir adicional noturno vai pedir hora extra e é factível que o juiz conceda é factível que o juiz conceda porque entenda não é uma são duas coisas diferentes não tem o controle de jornada você vai admitir que não tem hora extra porque você de qualquer forma você não controla mas qualquer ingerência que você tenha sobre o tempo do seu empregado você passa a exercer sobre ele o controle e ele passa a ter direito a hora extra adicional noturno e tudo isso comércio tá com relação ao acidente de trabalho no home office é interessante isso porque eu queria até ter falado na minha fala anteriormente que essa fiscalização feita pela SRT no home office ela segue a mesma regra do trabalhador doméstico então a gente sabe que pela constituição a casa é o asilo inviolável do indivíduo então não é toda hora que o fiscal vai poder chegar lá bater para ver se está cumprindo ou não no home office o empregador isso está disposto eu acho que no artigo 75 75 é o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva ou seja escrita quanto as precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instituições fornecidas pelo empregador o acidente de trabalho do home office é a doença ocupacional que equivale ao acidente de trabalho ela se equipara ao acidente de trabalho e quais são as mais comuns as lesões ergonômicas as lesões psicológicas e as lesões por esforço repetitivo psicológica que eu falei o tecnoestresse então o acidente de trabalho do empregado em home office é esse acidente ao que se equipara à doença ocupacional e essas regras de medicina e segurança do trabalho são fiscalizadas sim e você pode ter uma visita na casa do trabalhador pelas mesmas regras que faz para o trabalhador doméstico ok passa a palavra de volta ok eu acho que agora a palavra está com o Alfredo para que ele faça as perguntas do público ok Alfredo pois não Gama eu não sei o que é que tem do público que não chegou ainda nada para mim mas eu já vou adiantar colocando para que vocês Gama Gama Luiz Jackson Fernando e Bruno se perguntem entre vocês mesmo tá parece que chegou uma pergunta aqui para o doutor Luiz Jackson eu vou passar aqui para o doutor Luiz Jackson referente ao banco de horas da MP927 as empresas ajustaram o acordo para o período de 18 meses este acordo deve ser zerado no prazo de 6 meses prazo da CLT ou seria possível compensar no prazo de 18 meses e se nesse período de 18 meses este acordo deve ser zerado e se nesse período de 18 meses ocorrerem novas horas positivas ou negativas elas devem ser lançadas em novo banco de horas ou permanece vigente o originalmente ajustado essa pergunta veio do Joaquim Pereira doutor Luiz Jackson todo mundo me ouvindo né bem Joaquim Joaquim Pereira obrigado pela pela pergunta acredito eu o seguinte eu tanto posso eu responder como o doutor Fernando Guedes também né que falou dos efeitos da medida provisória no meu entendimento o que vale até pelo artigo 62 parágrafo 1º da da Constituição Federal parágrafo 11 desculpe da Constituição Federal é que todos os atos firmados na égide sobre a égide da medida provisória eles permanecerão com seus efeitos jurídicos então o que eu não posso fazer é um novo acordo para banco de horas positivo ou negativo mas para aquele acordo de banco de horas negativo no meu entender o lado sob a égide da medida provisória 927 eu não tenho dúvida que ele permanece com todos os seus efeitos vigentes inclusive essa possibilidade aí da compensação em até 180 dias ou 6 meses após o término do período de pandemia e no caso específico se novas horas positivas ou negativas forem realizadas vocês já têm elas entrarão aí sobre a égide do outrora negociado do já negociado pelas partes eu não vou precisar de um novo acordo escrito para me definir horas positivas ou negativas vai vigorar o que eu fiz sobre a égide da medida provisória eu entendo dessa forma não sei se o doutor Fernando entende de forma diferenciada mas eu acho que é por aí nesse caso essas horas negativas inclusive a compensação é lá até o limite se eu não me engano não é isso de duas horas mas vão ficar a critério do empregador no caso nesse período de compensação então é perfeitamente razoável um instrumento jurídico firmado nesse período eu acho que ele vigora não tem um problema mas o que eu não vou poder fazer é após a capacidade da MP firmar um acordo para horas positivas ou negativas apesar que a legislação não proíbe eu posso fazê-lo ainda por acordo ou convenção coletiva de trabalho o artigo 58 da CLT ele prevê e foi escrito no caso para horas positivas mas nada óbvio para você fazer para horas negativas horas positivas seriam aquelas horas cujo crédito no caso seria do empregado horas negativas seriam aquelas cujo crédito seria do empregador então acredito eu que o artigo 58 ele pode ser utilizado para aqueles períodos inclusive que ultrapassaram em mais de um mês acordo com a convenção coletiva de trabalho para esses novos acordos é o que eu entendo mas eu gostaria da intervenção do doutor Fernando vamos lá o Fernando com a palavra obrigado Alfredo obrigado a todos Luiz Jacques eu corroboro é isso mesmo o que foi o que foi acumulado durante a vigência da medida provisória 927 e dentro dos termos que ela previa que era compensação em até 18 meses após o fim da pandemia minha opinião é que essas horas continuam sendo deverão ser compensadas observando esse prazo novas horas a partir de 19 de julho de 2020 horas acumuladas em banco ou segue o previsto na CLT ou segue o previsto em acordo com a convenção coletiva então a empresa vai ter que ter dois controles de banco de horas vamos falar assim se ela tiver se ela fizer usar esse regime de compensação dentro do seu dia a dia um para aquelas acumuladas durante a pandemia e outra acumuladas após a vigência a caducidade da 927 doutor Fernando aproveitando aí que você está falando você quer fazer pergunta ou a Bruno ou a doutor Luiz ou a Gama fique à vontade na verdade Alfredo é um comentário sobre a questão do home office o home office realmente eu acho que é o grande respondendo um pouquinho mais ao Marcos o que ele falou acho que vai ser uma grande herança dessa situação toda e por mais que tenha sido regulamentada em 2017 com a reforma trabalhista e agora dentro da 927 que caiu mas mesmo assim muitos sindicatos e empresas fizeram acordos e tudo mais ainda persistem muitas dúvidas muitas questões uma coisa que vem sabe Bruno que eu tenho muito questionamento aqui também tanto na CBI quanto no meu escritório é você até já comentou mas se puder reforçar um pouquinho o seu entendimento do empregado que não aceita ir para o home office ou ele não aceita de forma algumas condições que a empresa propõe para o home office condições às vezes a empresa falava ah eu tinha vale de refeição como eu não tenho mais desculpa vale de transporte como eu não tenho mais o deslocamento eu quero esse dinheiro etc etc eu sei que é polêmico eu sei que é difícil eu sei que é complicado né mas acho que é um ponto interessante para a gente debater aqui porque as empresas tem que perguntar demais o que você acha Bruno? Sim eu acho boa pergunta eu acho o seguinte a ACLT no artigo 75B ela estabelece não 75C são duas possibilidades de você fazer um home office ou por acordo e aí normalmente tem aquela história que a gente ouve sempre que o empregador ele como tem o poder econômico ele pode influenciar nisso ou por determinação do empregador desde que respeita o passo de 15 dias então o empregador ele pode exigir que se vá a home office e na hora que você vai ajustar isso no seu contrato é que você vai colocar todas essas condições olha só você não tem vale refeição mas eu vou pagar a energia do excedente aqui que tiver do seu trabalho olha você não vai pegar mas você vai ter o benefício de você gerir o seu próprio tempo eu não vou questionar você se você vai estar 11 horas da manhã tomando bem de barco porque para mim não interessa porque essa é a nova metodologia e a nova preocupação porque o que aconteceu com essas tecnologias todas hoje e isso é uma questão inexorável essa evolução do trabalho todo ele diminuiu o que você gastava antes 8 horas para fazer hoje você gasta em 2 horas porque você tem inteligência artificial então para você ter uma ideia até para fazer um paralelo o poder judiciário durante a pandemia nunca deu tanto despacho como deu durante esse período porque não teve aquele não tiveram as audiências também é claro mas eles fizeram aqui em Alagoas uma uma espécie de mutirão e nunca saiu tanto despacho como aconteceu agora e essas novas tecnologias fazem com que cada vez mais aquele trabalho seja feito com o menor tempo agora vamos partir de um seguinte princípio e aí o doutor Luiz Jatos vai concordar comigo nada você muda unilateralmente para prejudicar o emprego quando você altera unilateralmente o contrato para prejudicar o trabalho esqueça a justiça do trabalho vai considerar isso uma quebra sua porque se ele tem uma condição mais favorável você não pode levar ele para uma condição menos favorável isso é um princípio que rege o direito trabalhista é o princípio da norma mais benéfica e a norma que eu falo aqui não é norma de direito processual é a norma de direito material é o que vem da substância não é? e não está falando de uma forma então a minha opinião respondendo mais objetivamente sua pergunta é o seguinte pode haver por determinação do empregador e ele não pode se recusar sob pena de justa causa por insubordinação que ele vá a home office mas ele não pode ir para uma situação inferior a que ele tinha enquanto estava trabalhando certamente como a gente já discutiu aqui o mais interessante é que isso conste na convenção coletiva e nas negociações coletivas nós somos assim defensores disso e sempre vamos ser porque todos os estados evoluídos todos os países evoluídos na Alemanha você encontra uma enorme gama de acordo nesse sentido então a justiça do trabalho nesses locais ela tem uma amplitude maior ela deixa de ser um do dissídio individual para ela ser uma coisa muito mais que vai muito mais no seio da sociedade e que as decisões são muito mais efetivas para uma maior quantidade de pessoas passam a palavra para o gama eu não sei se o Alfredo tem mais alguma pergunta ou se a gente já falou eu teria uma pergunta eu vou fazer uma pergunta ao ao doutor Luiz Jackson e nós encontramos aqui também na toda essa discussão desde o começo aqui em Alagoas a gente teve uma ação civil pública contra uma construtora antes e a gente e foi dado o deferido a eliminar para essa construtora parar de funcionar felizmente o ministério público como já como já se disse aqui vendo que o risco também era um risco que podia ser mitigado ou até dissipado do canteiro de obra ele entendeu que poderia ser feito um acordo e a discussão que tinha é o seguinte ora risco biológico só não existe risco biológico isso eu falei até numa outra situação com o doutor Luiz Jackson só não existe risco biológico para os astronautas que estão na na estação espacial porque risco biológico vai existir em qualquer situação agora se esse risco é alto médio baixo ou mínimo aí é que se deve deve-se ter a o discernimento disso e aí eu pergunto a empresa que adota no seu PPRA nos seus problemas de segurança e medicina do trabalho esse risco biológico ela está atraindo para ela tanto o anjo da prova como a possibilidade de dizer que ali teve e ali ele contraiu a covid e está atraindo para ela esse nexo de dizer que não foi lá que ele pegou a covid Adorei a pergunta só um ponto aqui só para esclarecer o meu posicionamento jurídico em relação àquela pergunta antes que me foi feita em relação ao banco de horas eu discordo um pouco do Fernando porque eu entendo que se o banco de horas se o acordo o banco de horas foi realizado sobre a égida MP ou seja aquele instrumento jurídico tinha validade naquele período a questão da compensação em até 180 dias é consequência ela é um efeito de um instrumento jurídico outrora válido um novo banco de horas a ser realizado pelas partes e se as partes quiserem ou repactuar ou foi uma situação fática pelo menos é o meu entendimento em relação a essa questão em relação a esse segundo ponto eu acho que deveras interessantes porque eu sempre considerei PPRA e PCMSO nas questões onde eu discuto e analiso ações envolvendo que tem por objeto ações de indenização por dano moral material ou estético envolvendo assistente do trabalho típico ou doença ocupacional eu sempre considerei esses documentos como fonte jurígena o que é fonte jurígena ou seja são documentos capazes de propiciar no julgador uma convicção convicção a respeito de que convicção a respeito de se a empresa através de um PPRA ou PCMSO empresa de construção civil para cima de 20 empregados inclusive o PCMAT se ela leva em consideração os riscos ambientais do trabalho primeira medida se ela discrimina quais são os riscos ambientais do trabalho e em terceiro lugar o que ela fez para diminuir os riscos ambientais do trabalho então se ela me cumpre essas três premissas certamente eu vou olhar com outros olhos quando for julgar essa causa e não considere esse ambiente de trabalho como um ambiente inseguro eu vou levar em consideração que o empregador tomou todas as medidas preventivas necessárias você não eclodir no caso uma doença ocupacional um acidente de trabalho típico é interessante se a gente pensar inclusive nas questões de construção civil uma ação que eu tive eu tive muito cuidado ao prolatar a sentença mas fiquei assim com um nó na garganta mas eu tive de de prolatar foi justamente de uma empresa de construção civil que ela cumpria rigorosamente todas as normas de saúde e segurança do trabalho e dava prevenção para os seus trabalhadores ela concedia treinamentos contra assistente de trabalho etc mas numa concretagem restou provado nos autos que numa concretagem no final de uma concretagem que já estava quase toda realizada o mestre de obras depois do trabalhador ter elaborado todo o período com o cabo da vida ele diz olha vai ali pegar aquele material vale só terminar de serviço dois minutos e o trabalhador foi sem o cabo da vida a laje despenca e ele falece quer dizer para vocês verem como às vezes um acidente de trabalho ocorre assim sabe como é um como fatídico de uma hora para outra pode ocorrer e a gente não espera então todas as medidas são preventivas então eu reputo como válido eu entendo como uma fonte jurídica positiva mas desde que a empresa cumpra o PPRA e apresente medidas que diminuíram aquele risco ambiental inerente então perfeita colocação uma outra questão só para evidenciar é que a doutrina fazia diferença entre home office e teletrabalho o home office era você transferir o teu escritório para a tua casa e aí haveria horas extras teletrabalho não o artigo 75A e seguintes da CLT ele já excluiu ao contrário inclusive do código de trabalho português que ele já imputa ali que é cabível a possibilidade de horas extras e o trabalhador realmente tem de ser fiscalizado mas no nosso caso a medida provisória é 927 agora que cabe perder a vigência estamos aguardando espero que não em prol da segurança jurídica das nossas relações é interessante que ela bota tudo no mesmo balaio home office teletrabalho trabalho a domicílio ou qualquer outra forma de trabalho a domicílio ela parte do princípio que já não existe jornada extraordinária aí eu só faço essa ressalva espero ter te respondido desculpe aqui me alonguei demais na resposta não, não, foi ótimo porque havia uma dúvida e era uma discussão jurídica muito grande que se tinha era que se você você colocasse no seu PPRA todas essas medidas mitigadoras e o que tinha que fazer se por exemplo o fiscal não ia exigir que você fizesse exame de covid em todos os seus trabalhadores então eu passei pelo princípio da matriz de risco ora qual é a matriz de risco eu tenho que fazer covid exame pra covid na enfermeira no técnico de enfermagem no assistente no médico mas no meu pedreiro no servente no ajudante de prática eu não tenho o que fazer exame periódico de covid era essa a minha a minha observação perfeito doutor Bruno doutor Gama doutor Bruno doutor Luiz doutor Fernando tem mais alguma pergunta entre vocês bom está todo mundo satisfeito eu fiquei muito satisfeito eu vou então passar para que o tempo já está bem exíguo agora eu vou passar para que vocês façam as considerações finais sendo que essas considerações finais são considerações aí de um minuto um minuto e meio não muito mais do que isso e começo aqui pelo doutor Luiz Jackson por favor doutor Luiz perfeito vou ser breve satisfação estar aqui satisfação ter tratado de assuntos sensíveis ao meu dia a dia com vocês a matéria de direito de trabalho que eu tanto amo e realmente foi engrandecedor a gente sempre aprende quando está com pessoas preparadas ao nosso lado então meus parabéns por essa iniciativa do Sinduscom meus parabéns pela SEDIC pelos demais integrantes da mesa eu só tenho a agradecer e num momento como esse que a justiça do trabalho é uma questão que eu faço que seja olhada com outros olhos como uma justiça do trabalho mais técnica como a justiça do trabalho onde seus juízes estudam onde uma justiça do trabalho onde seus juízes julgam de fato dando direito a quem tem direito e não como aquela visão arcaica da justiça do trabalho onde o empregado simplesmente pode falar o que quiser e leva tudo eu acho que esse tipo de visão inclusive não se compactua com essa visão moderna com o fato hoje de um magistrado ser obrigado a fazer seis 34 horas de cursos de atualização semestralmente com todo o arcabouço jurídico hoje que nós temos e procuramos ter com essa necessidade que nós temos de atualização então é isso eu agradeço a oportunidade parabéns pela iniciativa até mais doutor doutor gama meu presidente me permita fazer aqui um comercial aí do nosso sebic já até aproveitando aí a qualidade aí dos seus ouvintes chamar para que todos estejam presentes no dia de 6 a 8 de outubro no quinto seminário jurídico do conjuro que esse ano vai ser virtual cujo tema é segurança jurídica e liberdade econômica binômio para o desenvolvimento do país abertura vai ser com o ministro do supremo tribunal federal na parte trabalhista nós já temos confirmado como palestrante o ministro do tribunal superior do trabalho Alexandre Ramos e como debatedor o juiz do trabalho Marcos Melek que vai falar sobre a reforma trabalhista e a legislação no período de pandemia já temos confirmado o ministro superior do tribunal de justiça Luiz Felipe Salomão que vai falar sobre contratos digitais já temos confirmado o professor Rosenwald que vai falar sobre responsabilidade civil e garantia no mercado imobiliário então são temas bastante palpitantes e eu tenho certeza que vai ter êxito porque essa ideia do seminário começou em Alagoas o primeiro seminário foi em Alagoas foi um sucesso que a gente está repetindo e esse ano vai ser de forma virtual lá em Brasília meus agradecimentos também como o juiz Jackson falou a gente na verdade sai diferente de quando entramos num ambiente como esse de amigos de uma cidade que também acolheu não só a mim mas o meu sócio e a Constituição Placique há mais de 30 anos um grande abraço ele ainda fez a propaganda da construtora essa foi de lascar mas vamos em frente doutor Fernando Guedes com o senhor muito bem presidente Alfredo muito obrigado também só quero deixar esse agradecimento e parabenizar mais uma vez a iniciativa dos com Alagoas sempre na vanguarda sempre buscando passar essa expertise esse conhecimento para os seus associados e para a sociedade alagoana como um todo e não poderia ser diferente aqui numa discussão de altíssimo nível e por isso já parabenizando também agradecendo a companhia na mesa virtual aqui dos meus amigos Bruno Normando Luiz Jackson e meu colega grande amigo da SEBIC Zé Carlos Gama acho que a gente teve uma oportunidade muito grande de trazer de discutir alguns temas eu sei que não esgotou eu estou vendo aqui no chat nós temos algumas perguntas por favor fique à vontade o Diogo se puder passar a gente responde o que puder responder sim com certeza abre outro debate no momento que for necessário mas fica aí meu agradecimento e minha congratulação parabéns mais uma vez ao Sindus com Alagoas e a todos os consultores alagoanos pela iniciativa obrigado doutor Bruno Normand doutor Alfredo obrigado pelo convite agradeço também doutor Luiz Jackson de ter aceito isso quando o Alfredo passou para a gente aqui da assessoria um tema eu imaginei que esse seria um tema importante são questões práticas é exatamente isso que eu falei no começo são questões do nosso dia a dia pena a gente não ter tido um tempo maior mas esse dinamismo também faz a live chegar mais nas pessoas dizem do que a gente fala só 5% é assimilado mas eu acredito que as questões principais que precisavam ser assimiladas aqui elas foram elas foram assimiladas e eu 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 com uma uma live né um encontro desse é a gente se renova a gente se atualiza e esse é o grande desafio do operador de direito né a gente tem que se motivar porque a motivação e o nosso objetivo futuro é se manter atualizado e motivado para cada vez mais a gente acordar e vir para essa batalha diária que é você estar nesse período de pandemia né quando todas as pessoas estão com nervos a flor da pele as decisões judiciais às vezes elas são das mais diversas possíveis principalmente na área civil que é a área que eu tenho mais contato juiz que dá a eliminar para despejo juiz que não dá para eliminar para despejo juiz que manda que manda reintegrar na posse juiz que não manda reintegrar na posse então toda essa situação então assim eu não tenho medo do futuro vocês não tenham medo do futuro essas tecnologias o trabalho vai mudar muito a legislação do trabalho vai acompanhar essa mudança isso é cíclico começou com intervenção estatal veio o liberalismo novamente veio intervenção estatal agora vem isso é cíclico vai existir sempre e essa relação entre vocês empresas e seus empregados sendo a mais saudável possível ela só vai ter efeito benéfico para a nossa sociedade obrigado bem Marcos Holanda vice-presidente da SEBIC meu diretor aqui no Sinduscom e o organizador destas lives a palavra está com você meu amigo ô presidente querido torcer aí viu seu Luiz Jackson juiz do trabalho que o novo o segundo sol vai sair brevemente e que a gente vai estar muito satisfeito com todo esse aprendizado que a gente está tendo e essas oportunidades porque a gente está vendo que a que essa pandemia está nos dando a oportunidade de gerar uma série de lives uma série de discussão que com certeza se isso não tivesse acontecendo a gente não estaria fazendo isso então a gente olhar o lado positivo né dessa desse momento difícil que a gente está passando é agradecer ao querido Gama né por ter aceito esse convite e por também ter conduzido essas discussões é Fernando Guedes querido amigo que se dispôs a participar dessa live conosco querido Bruno Normand nosso alagoano e dizer a todos o seguinte que não só o Gama está convidado a comer o sururu né Alfredo mas que todos inclusive os nossos queridos alagoanos também estejam presentes nessa nessa grande confraternização obrigado a todos e parabéns a todos aqueles que estão assistindo o nosso o nosso evento falar no nome do Diogo da Maísa da Iris e do Liceu que tem feito um trabalho muito interessante para que a gente tenha um um trabalho gráfico muito bem exposto nesse nessas nossas lives obrigado minha gente verdade Marcos a gente vai oferecer o sururu para todos aí se Deus quiser e bom só tenho a agradecer agradecer a participação de todos vocês doutor Luiz Jackson um amigo e um juiz do trabalho diferenciado eu não tinha em nenhum momento discutido com ele a parte jurídica nem ouvido ele explanar foi muito bem está de parabéns e muito obrigado por sua presença doutor Gama para nós que fazemos a SEBIC já dispensa qualquer tipo de apresentação porque doutor Gama é diferenciado também e como comandante do conjunto do nosso conselho jurídico então muito obrigado doutor Gama doutor Fernando Guedes também vem muito a Lagoas está sempre conosco na SEBIC e sempre escorrendo sobre os temas trabalhistas e sempre nos mostrando o melhor caminho a seguir então muito obrigado doutor Guedes doutor Bruno é nosso advogado nosso advogado aqui então também não tenho o que dizer só agradecer pelo trabalho que tem desempenhado e nos ajudado muito aqui as nossas empresas e ao sindicato e Marcos é meu amigo e está aqui conosco no sindicato bom nós teremos as próximas lives que é no dia 25 do 8 o labirinto de obras públicas o Carlos Eduardo que é o presidente da comissão de infraestrutura vai estar à frente comandando e a do SINAP no dia 9 do 9 bom e temos também o festival da minha casa própria que vai se realizar de 1 a 4 de outubro nos dois shoppings em Maceió é o primeiro festival de casa própria que vai acontecer nos dois nos dois shoppings simultaneamente então vai ser inédito aqui em Maceió e vai ser um grande evento para o setor imobiliário quero encerrar agradecendo a SEBIC SEBRAE Alagoas e Federação das Indústrias os patrocinadores Crona Lemix Concreteira Cementos Ebu e JLNAP que são os nossos advogados apoio da Copercom Alagoas OAB Alagoas e nos sigam nas nossas redes muito obrigado a todos e uma boa noite OAB Alagoas OAB Alagoas OAB Alagoas OAB Alagoas OAB Alagoas onde você vê tubos de PVC a gente vê um projeto sendo realizado onde você vê conexões produtos para elétrica e acessórios a gente vê um sonho tomando forma a Crona investe em inovação e qualidade porque sabe a importância que um produto como o nosso tem pra você Foi pensando assim que nós chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros. Crona 25 anos. A sua confiança constrói a nossa história. A sua confiança constrói a nossa história.